Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro mantém o otimismo e a estimativa da inflação oficial continua abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA agora é de 3,92% em 2017. Ou seja, está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. É a 11ª vez seguida que a projeção é reduzida. Para o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa está mantida em 0,5%. O mercado financeiro não alterou também a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que está em 8,5%. E foi sancionada a lei que trata da recuperação fiscal dos estados e municípios. A medida vai beneficiar estados em situação de calamidade fiscal, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Quem tem as informações para a gente é a repórter Mara Knup, que conversa com a gente ao vivo e direto do Palácio do Planalto. Oi, Mara. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Leandro, essa lei que trata da recuperação fiscal de estados e municípios foi sancionada pelo presidente Michel Temer na sexta-feira e publicada hoje no Diário Oficial da União. A medida permite que estados endividados com a União tenham o pagamento da dívida suspenso por três anos, podendo ser prorrogado por mais três anos. Mas só vai valer para aqueles estados que estão com mais de 70% do orçamento comprometidos com gastos de pessoal e serviço da dívida. E também desde que atendam as contrapartidas, como por exemplo, deixar de fazer contratações e segurar aumentos salariais dos servidores públicos. Como você disse, Leandro, os estados que vão ser beneficiados, a medida vai beneficiar principalmente três estados que a gente sabe que estão em situação financeira muito comprometida. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E neste mês, pelo menos 150 países sofreram ataques cibernéticos. Sites governamentais de multinacionais foram invadidos. Vamos ver agora o que o Brasil está fazendo para garantir mais segurança no mundo virtual e como você, cidadão, também pode se proteger. Um ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores em 150 países acendeu o alerta para a segurança na internet. Empresas e governos foram vítimas de hackers que introduziram programas espiões que sequestraram dados e exigiam pagamento para a liberação. No Brasil, não houve registro de ataques em computadores do governo federal, mas o Serpro, a empresa responsável por parte da área de tecnologia da informação do governo, está em constante vigilância. Nós lidamos com dados de todos os cidadãos brasileiros. Então, nós temos aqui um grupo de resposta a ataques, que são aqueles grupos formados para monitorar todos os tipos de vírus que possam estar entrando na nossa rede e a gente fazer um contra-ataque desses vírus. Nós temos software e hardware que são próprios para evitar que esse tipo de ataques aconteçam. A segurança da internet deve ser uma preocupação não só das empresas e de governos, mas de toda a população. Vírus podem roubar dados de computadores pessoais e trazer dor de cabeça para o cidadão. Por isso, mais do que nunca, é preciso seguir as orientações de segurança na hora de navegar na internet. Não se deixar enganar por ofertas tentadoras que você recebe pela internet. Essas ofertas, de forma geral, te induzem a clicar em alguma coisa, a instalar algum tipo de programa e esse programa instalado no seu computador, aparentemente inofensivo, pode estar roubando suas informações ou tornando seu computador escravo de trabalho para redes criminosas espalhadas pelo mundo inteiro. O usuário de internet deve ficar atento também às tentativas de fraude envolvendo nomes de instituições governamentais. Neste mês, Ministério do Turismo e Receita Federal alertaram sobre tentativas de fraude eletrônica, envolvendo o nome das instituições e tentativas de aplicação de golpes via e-mail. Você nunca deve abrir e-mails que têm um fundo estranho, que quando você abre e diz assim, olha, a Receita Federal diz que você caiu na malha. A Receita Federal não manda esse tipo de e-mail, ela te manda normalmente uma notificação com a R para que você registre e diga, olha, recebi aquilo, para que você possa ter certeza de que recebeu alguma coisa do governo. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter no ambiente de trabalho e a gente tem que ter em nossa casa também quando abrimos os e-mails. O Brasil é um dos líderes mundiais em produtividade agropecuária. O crescimento da nossa produção é o maior do mundo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em 40 anos, a produção de soja mais que triplicou. Isso considerando a mesma área plantada. Passou de 1.250 para 3.830 quilos por hectare. Os grãos estão entre os responsáveis pelo aumento da produtividade agropecuária brasileira nos últimos anos. Segundo um estudo norte-americano, o Brasil é o país que mais cresce nesse setor no mundo. A produtividade no país aumentou 4,28% entre 2006 a 2010. Atrás do Brasil estão China, Chile e Japão. Na pesquisa realizada, foram considerados todos os produtos das lavouras e da pecuária. Nisso que nós estamos falando envolve todos os tamanhos de produtores. Envolve produtores, grandes produtores, médios, pequenos, agricultura familiar, que tem uma grande importância nos ganhos de produtividade. Por causa do aumento da produtividade, o Brasil deixou de ser um país importador e se transformou em um exportador de alimentos. As exportações do agronegócio chegaram a cerca de 9 bilhões de dólares em março deste ano. Ao todo, o setor hoje responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro, conjunto de riquezas produzidas pelo país. Nós temos solo, nós temos água, mas de longe, através dos estudos, mostram que o avanço da produção da agropecuária nacional é devido ao uso adequado de tecnologia. O Brasil está fazendo uma agenda virtuosa para a questão da produção agropecuária sustentável. O avanço da produtividade vai do campo à mesa dos brasileiros. Temos hoje uma das cestas básicas mais baratas do mundo. Além disso, a população conta com uma diversidade de alimentos e pode consumir verduras, frutas e carnes o ano todo. De fato, o brasileiro pôde encontrar a sua segurança alimentar através dos esforços, logicamente, dos produtores, da pesquisa agropecuária brasileira, do investimento e da ação orquestrada de governo com políticas públicas e a expectativa é que a gente se mantenha com essa condição diferenciada no planeta. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.